Está então terminada a modernização da linha do Minho que liga Nino a Viana do Castelo. Esta modernização foi levada numa extensão de 44 km e contou aqui, na Estação Ferroviária de Viana do Castelo, com a presença do Primeiro-Ministro António Costa e com o Ministro das Infraestruturas de Portugal, Pedro Nuno Santos. Os trabalhos de modernização do troço ferroviário entre Nino e Viana do Castelo terminaram no dia 15 de julho. A cerimónia de apresentação dos trabalhos executados foi presidida pelo Primeiro-Ministro António Costa e contou ainda com a participação do Presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, e com Carlos Fernandes, Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal. No valor de 16,5 milhões de euros, o investimento da eletrificação da linha do Minho proporciona a sua modernização, potencialidade económica, aumento da proximidade local e das reduções de emissões de dióxido carbónico, executiva redução de custos para o país. Com um percurso de 44 quilómetros, esta ação vai contemplar a eletrificação entre Nino e Valença, integrante do corredor do Eixo Atlântico. Serão ainda levadas a cabo mais ações de modernização da linha entre Viana do Castelo e Valença do Minho, que deverão estar terminadas até 2020, e que juntando aos trabalhos já executados até o momento, terão um investimento total de 832 milhões de euros. Para António Costa, este é um passo importante para o contínuo melhoramento da ferrovia portuguesa. E o estarmos aqui hoje em Viana é a prova de que é possível concretizar estes objetivos. E que passo a passo, estação a estação, vamos fazendo aquilo que temos de fazer, que é melhorar o nosso serviço de ferrovia, de forma a cumprir aquilo que tem que ser o futuro do nosso país. Por isso, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, muito obrigado por este acolhimento. Voltando a ouvir 140 anos depois a mesma canção que há 41 anos saudou a chegada do comboio a Viana do Castelo, e agora para saudar a chegada do comboio elétrico a Viana do Castelo. Daqui a um ano, aqui estaremos a partir para uma nova viagem, desta vez até Valença. Viva a ferrovia, viva Viana do Castelo, viva o futuro do nosso país. Muito obrigado.